Oh! O que aconteceu com o Rupert? E o que vai acontecer comigo? Olha só pra mim! Eu estou um caco! Não mais que eu, eu imagino! Ah! A semelhança é mesmo fantástica! Rupert! Por favor, me leve embora! É demais pra mim! Eu estou do meu lado! Ah! Eu estou mesmo do meu lado! Tente se acalmar, Waldo! Eu vou te levar de volta, mas primeiro temos que ajudar o Duque! Quem? Aldir Noudipude, Duque do Bosque das Ávores! Quando eu tiver tempo, eu te explico, mas agora nós temos que... Como assim sumiram de novo? Encontre-os! Procurando alguém? Daqui a pouco, você, o Duque do Bosque das Ávores, fará uma proclamação a seus súditos! Súditos? Duque? Eu? Mas... mas... Vai publicar um decreto que se acontecer alguma coisa a você, eu, Sir Guy, me tornarei o novo Duque! Mas eu acho que... eu só acho que... Essa é a sua proclamação! E fale isso com naturalidade, ou me certificarei que nunca mais fale nada! Eu não posso fazer isso! E por que não? Bom, porque... eu... Eu não falo muito bem em público! Aguarda! Leve o Duque para o telhado! Aguarda firme, Waldo! Sir Hal é nossa única esperança! Sir Hal? Assim que o Duque me nomear seu sucessor, você ficará enfurecido, enciumado por ele me escolher! E antes que eu possa impedi-lo, vai querer se vingar! E jogarei o nosso amigo Duque no parapeito para todos verem! E é claro que o verdadeiro Sir Hal, já trancafiado no calabouço, irá sentir o peso da justiça do novo Duque do Bosque das Árvores! E estou certo que meus súditos vão adorar, vão querer ver isso de perto! Se Sir Guy não for detido, vai ser o fim de Waldo! Mas Sir Hal está no calabouço! Nós podemos soltá-lo! Vamos lá! E está com fome, Sir Hal? Minha nossa, ele é o dobro de nós! Mas por pouco tempo, eu tenho um plano! Venha! Sir... Sir Guy? Solte o prisioneiro! Ah, como quiser, Sir Guy! Desculpe, mas a minha perna endureceu de novo! O senhor mesmo poderia fazer isso! Achei que havia algo errado! Fique de pé! Entre aí! Acharam que podiam me enganar, não é? Mas este é o plano! Agora! O que é isso? Acharam, convidado inesperado! Fique à vontade! Eu não acredito! Está salvo, senhor! Graças ao Cupert! Eu agradeço também, jovem cavaleiro, por defender o meu Lorde! Coisa que falhei em fazer! Levante-se, Sir Hal! Sua lealdade nos está em questão agora! Ela irá ser testada logo e breve! Minha espada está a seu serviço, óbvio, Sir Robert! Lado a lado! Nós daremos uma lição a esses vilões e eles jamais esquecerão! Muito obrigada, Sir Hal! Sir Guy está na Torre Norte! Rápido! Em nome do Duque de Elgernon! Duque Elgernon! Ninguém subirá na Torre! São ordens do Duque! Por favor, mais alguns minutos! Agora! Ande logo com isso! Como o Duque do Bosque das Árvores, eu... Eu quero dizer, ser ou não ser, eis a questão. Ai de mim, pobre Yorick! Agora é o inverno do nosso descontentamento. Um cavalo! Um cavalo! Meu reino por um cavalo! Tem algo de podre no reino da Dinamarca! Então, pra terminar, eu... Eu aqui nomeio meu cavaleiro mais leal, Sir Guy, como meu... Como meu sucessor! Se algo acontecer comigo, ele se tornará o próximo Duque do Bosque das Árvores. E ninguém poderá... Pegue-o! Comberto! Cuidado! Valdo! Não, por favor, El... Vai pagar por isso! Parado! Pare! Com o nome do verdadeiro Duque do Bosque das Árvores, vejam a marca de nascença real! Eu ordeno a prisão de Sir Guy por motivo de alta traição! Leve-o para o calabouço! Valdo, tá tudo bem pra você? Eu... Eu não tenho certeza de como estou. Longa vida! Ao Duque Algernon do Bosque das Árvores! Que bom que aceitou a minha sugestão de ter um novo criado! Tudo, tudo, para um amigo do Duque! Eu só queria que pudessem ficar para a festa! Eu acho que Valdo está ansioso pra voltar pra casa! Eu entendo! Obrigado! A vocês dois! Eu nunca poderei pagar pelo que fizeram! Adeus! Adeus, Duque Algernon! Nós nunca iremos esquecê-lo! Puxa! Puxa! Quem é você? Ora, eu sou o Valdo! Eu acho! Vocês não imaginam o quanto estou aliviado em tê-los de volta, são e salvo! Sabe, eu não consigo deixar de pensar no que aconteceu com o Duque Algernon! Eu fiz algumas pesquisas enquanto estavam fora! Ei, olha ele ali! O que diz, Rupert? Algernon de Pute, terceiro Duque do Bosque das Árvores e viu feliz por muito tempo! Ser Guy foi expulso! Anos depois, o Castelo do Bosque das Árvores incendiou-se! Exceto a Torre Norte! Eu sabia que já tinha visto! É claro! Eu sabia que era familiar! É onde o professor mora! Que mal! Por quê? Aqui não diz nada sobre o discurso brilhante que ele fez! Ai de mim, pobre Oric! Agora é o inverno de nosso descontentamento! Um cavalo! Um cavalo! Meu reino por um cavalo! E não há engano mesmo, mas esse aí só pode ser o nosso baldo! Tem algo de podre no reino da Dinamarca! Podre no reino da Dinamarca! Abertura Abertura Abertura